A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 30 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer eu te louvo a paz Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos sim pai porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu pai e ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido irmão querida irmã conhecer as coisas de Deus conhecer o pai conhecer o filho deixar que o Espírito Santo nos conduza neste conhecimento um belo desafio pela força da palavra de Deus que nos conduz saber que Deus é simples que Deus não complica as coisas aproximar-nos dele sem receio confiança absoluta abrir o nosso coração para que os segredos de Deus nos sejam revelados um bom caminho é que cada um de nós com as suas eventuais cargas ou pesos se aproxime de Jesus e deposite naquele que é manso e humilde de coração todas as suas necessidades no entanto é preciso fazer a outra coisa tomar sobre nós o jugo que é de Jesus e aprender dele a ser mansos e humildes de coração a gente só descansa quando está envolvido colocando sobre os nossos ombros o jugo suave de Jesus se não você confunde descanso com ociosidade com preguiça moleza Deus não nos chamou a viver na boa vida na moleza Deus nos chamou a ter o descanso que é o descanso do amor da entrega nas mãos de Deus vivendo a mesma estrada que o Senhor que nos concede a sua graça vive e propõe a todos nós é a palavra de vida eterna é a palavra de vida eterna que o que é que é e a palavra de vida